é muito família assim a rapaziada beijoqueira viu chiquititas é beijoqueira quando eu entrei lá atrás atrás do fofoca então quando entrei lá no SBT os rapaziada chiquitita tudo envolvido tudo envolvido eu adoro achei top porque o time era solteiro foi vamos envolver já me envolvi me envolvi com as chiquititas olha olha mas mó da hora que a rapaziada é isso aí tipo um é 15 anos outra 12 outra 3 outra 14 e tem um mais novinho que aí fica no romancinho de novinho com novinho a top para trocando cartão é uma academia de talento de fuxiquinho namorinho tá ligado e eles devem te falar ó quem não pegar fulano não e aí tipo assim essa idade ainda 14 anos sei lá tipo verdade desafio né pai nossa é verdade eu vou mais da hora já inventado por alguém tá ligado porque precisa ver se a verdade é o desafio agora vai anda e aí eles é e isso os moleques já sabe tudo ó se for desafio eu quero dar um beijo nela ali eu perdi meu bevelha assim pai eu falei assim é ver só beijão de língua né exatamente aí eu falei assim verdade desafio lá na chaca lá no sítio que eu tenho aí tinha uma menina que eu gosto que eu achava bem gatinha né e eu falei assim ó vai cair aqui se falar para cá e fala para o vigente agora caiu não deu a gente vai lá vigente aí eu falei ver ela lá tá aí ou da mão nervosa a pai não sabe o beijo primeiro beija é uma doideira é loucura cruzão é loucura é porque tipo é sei lá é quase quando eu tô jogando tem um clutch tá ligado tem quatro cara ruxando em mim eu sozinho tipo assim mano precisa mostrar minhas habilidades meu pensamento tem que ser o raciocínio mais rápido possível para conseguir tipo mano deitar três cara e os três mirando em mim tipo o coração sobe jogando é sério eu fico em choque primeiro beijo é cinco é isso mesmo você não sabe onde você bota a mão você não sabe o que que você faz você não sabe se você é só cola é assim se você vai ter que tipo como é que eu desenrolo para encostar as bocas então aquele silêncio é né mítico agora meu primeiro beijo foi na frente da escola sempre primeiro beijo assim mesmo de línguas e tal mano beijei a mina tipo com a mão assim ó para baixo você não sabe tipo mas foi na hora mano foi aí que foi da hora o beijo foi da hora assim tipo a experiência daí depois desenrolei né é bom quando bate os dentes tipo aí acha que tem que morrer de boca acha que é a língua encostar na garganta a brisa qual foi eu sentei eu levei ela para sentar ali no matinho e eu sentei no formigueiro cuzão juro por deus não se não é brincadeira só que tipo assim não tava e aí só que eu fui agilizado porque tava rolando para um evento assim no sítio né e os jovens estavam jogando então eu levei ela ali rapidinho eu já desenrolei rapidão ali para gente beijar e eu tava beijando sentado e eu comecei a sentir tipo assim quando eu desgrudei do beijo o bagulho ela já falou né para já dar as baratina a sensação de vida e aí eu tá com a porta formiga na bunda esse beijo pai o bagulho é bom eu fui ver vou tinha várias bicada picada na bunda nas pernas mas é experiência da hora para mano é muito da hora os primeiros beijos eu lembro uma vez é os primeiros para o segundo também foi uma da hora eu tava nervoso igual nem choque eu já tava com a latinha de cerveja na mão tá ligado há 12 anos e tipo cerveja quente assim na garrafa de água de lógico o filho do leonardo cara cara a mina também tá com a latinha de cerveja quente assim que vai dar um e é eu pagava de louco quando eu era novinho pai quando eu já tava soltinho para nós tô soltinho hoje rapaziada três gole de cerveja 12 anos cachaceiro eu lembro que não foi o primeiro mas o segundo beijo de língua o primeiro foi mais ou menos o segundo a menina ela ficava enfiando a língua na minha garganta aí eu ficava quando eu tava beijando ela por causa aí eu ficava tipo caralho é isso o beijo de língua passa é isso que meus amigos velhos tudo não vamos beijar fala que é bom é isso que é bom ela ficava em ele que eu só recebendo esse e eu tava metendo na minha garganta e o caralho e ela nossa gostou eu gostei legal eu entrei no anão num quartinho aí eu saí as moleque aí eu falei mano mais estranho ela ficava entrando com ela na minha garganta é porque quando a gente é novinho todo mundo acha que o beijo tem que ser de um um jeito do jeito mano é essas pessoas tem essas brisa mas sabe um negócio que eu já também fiquei na faz tempo né tipo assim uma vez o beijão adulta adulta uma adulta não viram 15 anos e ela já tinha uns 19 não vai lá tinha uns 25 30 nossa que delícia conta essa experiência para nós e aí agora foi tipo assim que é isso festinha eu sempre fui de novo tipo todas as vezes que a verdade sempre sempre fui da resenha da galera então assim a consigo entrar nessa festa consegue poder que você começa a mexer no mundo aí dos famosos entra nas festas então os caras falou assim vambora e fui aí tipo carnawal essas coisas assim tá ligado aí fui lá pá aí beijar a mulher lá tava de rolinho tal irmão ela também quase me engoliu tipo assim ela tinha língua que parecia do ouro timaro tá ligado e ela me já não beijo e eu fiquei com nojo pai porque tava te pegando meu queixo eu nem te conheço tá ligado para você tá lambendo meus queixos vai dançar duro no meu beijo essa porra que eu tava agoniado aí eu beijei só para também tirar a moral né geral aí né geral meu amigo foi lá e vou até arrastar os nomes aqui porque escutar o luka pérez que era meu amigo também o lucas lucas a gente muito brother parceiro e o lucas foi lá o lucas perece foi lá e catou a amiga dela também que tinha uns 20 mas você não fala para ninguém você falou que foi da hora eu não falei que ela me lambeu todo ela não deu minha cara mas é isso cara chegou com 15 anos ela isso é o da hora então e porque adulto beijo assim ou era ela que eu já já porque eu já vi essa brisa eu já e aí quando o lucas foi pegar a amiga dela amiga do mesmo jeito assim os caras de 15 anos olha tá errado isso aí viu essa mãe aí não sabe nada sabe que eu já peguei umas coroa que faz um e faz o azulado